I am playing the game, the one that will take me to my end Salve, salve, pessoal! Estamos aqui hoje, 30 dias pra eleição. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês e explicar pra vocês o jargão Doidão do bem, vota em doidão do bem. É óbvio que é uma alusão ao cidadão de bem, aquilo que hoje a gente escuta até arrepia, dá medo. Doidão do bem somos todos nós. Todos nós que trabalhamos com bioconstrução, com reflorestamento, com permacultura, com eventos, com música, principalmente com a música eletrônica, que trabalhamos com arte, com a arte visionária, que tentamos pensar fora da caixinha. O sistema não quer ninguém evoluindo, ninguém transmutando a energia. E o doidão faz isso. E eu tenho a plena consciência que pra mudar, ou pra pelo menos tentar fazer alguma coisa diferente, eu preciso de vocês. Eu preciso de todos os doidões que estão aí, apostando nesse doidão que tá aqui. Então, agora dia 2 de outubro, eu conto com o seu voto. Um DEF 4070 pra deputado federal, porque pra mudar essa doideira, só com doidões. Valeu, galera! To wash who I am E aí